Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, estamos hoje aqui, estou com muito saldo ali, mas não vou usar ele. Hoje a gente vai abrir todas as caixas que eu ganhei de graça aqui no evento. Cara, tirando as primeiras que eu já abri, que eu já peguei a recompensa aqui, eu vou pegar todas, até o nível 7 eu peguei aquele dia no primeiro vídeo, vocês já viram. Então eu vou pegar todo o resto aqui, vamos ver quantos que eu consigo lucrar só com o evento, completando o evento completo, cheguei no nível 65 ali, que eu creio que é o máximo, bora lá então. Tá, cara, vou pegar tudo de que for... Ah, a duplicada eu vou ter que abrir, então a gente escolhe uma caixa, uma caixa para abrir. Cara, eu não sei se o duplicado ele acumula. Não sei se o duplicado acumula. Vamos pegar isso aqui tudo? Espero que acumule. P90 Shopper. Saldo bônus. Estilo de benefício, caixa grátis. Skimpo upgrade, mais 3, é uma bloquinha legal. Saldo bônus, mais um duplicado. Se o duplicado não acumular, mano, vai dar ruim que a gente vai perder o duplicado. Porém, como é pra mostrar pra vocês? Vamos lá, desconto pra caixa, 50%. Duplicado. Duplicado não, 3 de up. Cara, vem uma skin aleatória, tá vindo uma skin que tá interessantinha. Deixa eu ver aqui uma formiga sobre o meu pé. Mais skin de brinde, 3 de skin. Mais uma caixa grátis. Mais saldo bônus. Mais caixa grátis. 70% de desconto pra caixa. Vamos ver, saldo bônus. Caixa grátis poderosa. Skin pra upgrade, mais 3. Saldo bônus, mais skin pra trade up. Hum, essas duas aqui devem ser quase 1 dólar. Caixa grátis poderosa. Mais bônus. Mais um duplicado. Desconto 70%. Mais bônus. Skin de brinde, 3 de 15. Cara, essa USP ali é meio carinha, tá? Mais bônus. Já estamos com 30 bônus points. Caixa grátis. Skin pra upgrade. Mais bônus. Mais bônus. Duplicado. 5 skin de brinde. Olha. Caixa grátis poderosa. Desconto de 90%. Que isso? Que caixa que será que aguenta esse desconto, cara? Mais um duplicado. Espero que... Cara, eu espero que acumule esses aí. Se não acumular, a gente se errou. Acho que acumula sim. Caixa grátis. Calma aí, o que eu fiz? Eita. Evento. Onde a gente tava? Caixa grátis. Mais skin de brinde. Mais 5 skin. Olha esse Crazy 8 aqui. Essa daqui. Interessante. Mais um duplicado. Mais uma caixa poderosa. Mais bônus. Estamos com 50 bônus points já. Mais uma caixa poderosa. 90% em outra caixa. A caixa tá quase de graça. Vamos ver de quantos que... Mais uma caixa grátis. Mais bônus. Duplicado. E mais uma caixa poderosa. Cara. Vamos ver quantas caixas aqui a gente pode abrir. Ah, a gente escolhe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela custa o que? 8 dólares. Então a gente ganhou 8 vezes 7. 56 dólares de graça. Aqui. Nessas daqui. Cara. Massa. Vamos lá. Vamos abrir tudo. Tem que abrir uma por uma. Será que o duplicado vai funcionar nessa daqui? É uma boa questão. Vamos ver se o duplicado vai acabar vindo nessa daqui. Não sei se era interessante o duplicado nessa caixa. Que essas caixas... Ah, deixa outra vez. Deixa eu ver se o duplicado funcionou nela ou não. Não, não funcionou. O duplicado provavelmente tem um limite de caixa, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Ou eu tenho que clicar nele pra usar. Vou inventar alguma coisa assim. Bora aqui abrir todas dela. Vê se a gente consegue uma coisa boa, tirar um profit aí. Opa, SG Integrale. Não é melhor, mas são 7 dólares. Paga a caixa. 11 dólares. Ah, essa daqui é 8, é. Ué, peraí. Cara, eu não sei se essa caixa é 8 ou 16 agora por conta do valor. Eu tenho que ver. Às vezes eu tô achando que ela é 8 e ela é 16 e tá contando uma de graça. Passa, passa. Hum, se passasse. Agora que a avalha a gente vai descobrir. Se for 16, então não foi 56. Foi 112 dólares de graça. Para, para, para na Golden Coin. Para na Golden Coin. Passou. Aí não era pra passar. Vou ler de coinho. 5 dólares. Vamos ver. Vamos ver... Opa, meio ar. Hum, essa daí é horrível. Ela foi injector meio... 11 dólares. Não foi a foi tão horrível assim, não. Essa caixa tá meio no skin boy. Eu acho que ela é 16 dólares, cara. Twin Tuber. Cara, acho que paga 7 dólares. 2 dólares. Eita. Aí foi ruim, tá? Olha aí, cara. Do lado, velho. Nossa senhora. É 8 dólares ela mesmo, tá? Interessante. Vamos ver aqui, evento. Vamos abrir as outras que tem. Temos double drop. Double drop. Vamos abrir as de graça primeiro. De graça não veio nada. Vamos ver essa outra de graça aqui agora. O que que vem pra gente? Faquinha. Tô mandando as armas de abertura. Podia estar sendo bem melhor, tá? Abertura. Mas fica ali painelzinho do lado. A gente sabe o que a gente pode usar em cada caixa. Achei que ia ser manual, mas... Bem interessante. Fizeram um sistema bem legal. Espero que esse evento continue e fique zero todo mês, na verdade. Cara, vamos ver o que a gente consegue. Se a gente consegue um desconto em alguma caixa. Essa daqui a gente não consegue nada. Acho que o máximo deve ser... 7, 8. Double door. O double drop. Não. Não. É, o double drop funciona em caixas mais ou menos de... De... De 7, 8 dólares parece que é o limite. Vamos ver se eu acho alguma caixa. De 8 dólares. Uma caixa interessante de 8 dólares. Seria o máximo usar ele na win-alp e ganhar uma, tá ligado? P.I. Ganhava duas já. É claro que é difícil pra caramba. Já ganhar ela, imagina ter sorte de ganhar ela com o double drop. Cara, vamos... Cara, eu acho que tem mais caixa grátis aqui. Tem mais caixa grátis aqui. Abertura de caixa. Bem ruim. Se essa vez seria bonita, tá? 1,40. Abertura de caixa. Não foi bom também. Abertura de caixa. Tem mais uma caixa grátis. Acho que agora sobrou a baratinha só. Vamos ver. Hum, CZ Tatical. Bem ruim, cara. Pegamos quase o pior item da caixa. Tá, temos desconto de 90%. Vamos ver qual caixa a gente consegue usar ela. Antes de usar o double drop. CZ seguiu a gente, tá? Aqui a gente consegue usar desconto? Não. Só o double drop. A gente consegue usar aqui? Você consegue. 90% até 5 dólares, pelo que eu entendi. Então. É isso? Até 5 dólares? Deixa eu ver se tem alguma caixa que pega. Quase 5 dólares que a gente usar. Essa daqui, ó. 90%. Vamos usar. A gente vai pagar 48 centavos nessa caixa aqui. Tudo acima de 48 centavos é Profit. É claro que a gente quer alguma coisa cara e passa, passa, passa. Nossa, velho. Aí não. Pô, Pit Viper, mano. Cara, 40 e não pagou. Qual que é? Nossa, velho. Qual que é a chance de vir uma Pit Viper, cara? A gente pegou o pior item da caixa, velho. A gente foi muito zicado. Foi Profit, mas foi horrível. Nossa, os nossos 90% foi no lixo, velho. Nossa, a caixa aqui não deu bom pra gente, não. Vamos pra outra. Meu Deus do céu. Que caixinha ruim. A gente deu muito zicado, velho. Aí, ó. Sert Tequim. Eu devia ter abrido aqui, mano. Essa caixa sempre dá bom pra gente, velho. Nem sempre, né? Faz tempo que eu não abro ela. Eu não sei como que ela tá depois da mudança. Primal Cyber. Treta. Tá bom, cara. Pagamu, ganhamos 3. Dobrou. Mais um de 70. Opa. Se fosse pra Cimov ali, se fosse um Double Drop ainda. Mais um Profit, tá bom. Foi um Profit. E aí, GG. Vamos levar pra esse caixinho de 7 dólares agora. Vamos ver esse daqui no Double Drop, cara. É esse daqui mesmo. Bora lá. 7 dólares no Double Drop. Vamos ver o que vem. Nossa, horrível. Pusse não, mano. Horrível. Minha duas, mas... Não valeu uma. Ora, uma luvinha, uma faca aí, mano. Uma faquinha aí seria insano. Vai a luva, vai a luva. Aí, pelo menos, não se move. Rui. Deu ruim de novo. Pagou uma caixa o Double Drop. Bora, cara. Vem pra gente uma... Uma de 30 dólares aqui. Pra dobrar. Mano do céu. Que zica, velho. Tamo dando azar pra caramba nas aberturas. A última é o Double Drop. Nossa, se passasse aqui ia dar um Profit do caramba. Essa Blood é 60 dólares. Deu um azar, cara. Deu um azar pra caramba. Eu acho que no ar mais barato a gente deve ter alguma coisa ainda pra baixo de 3 dólares. Temos um Double Drop pra 3 dólares. Dois Double Drop pra 3 dólares. Hum... Até que na minha avalanche não é bom o dólar. Nem isso. O que que vem agora? Opa, passa pra cá, passa pra cá. Zica. 4 dólares. Acho que temos pra menos... É, temos pra menos de 1 dólar. Vamos abrir isso daqui. Pagar 30%. Tag em Reef. E vamos pagar de 50%. É, cara. Não tivemos sorte. Cara, sinceramente o evento é massa. Claro que não compensa depositar só pra fazer o evento. Você tem que fazer o evento que se você for depositar pra postar e gosta de aposta. Aí você vai fazer o evento. Ele vai ser um extra. Você não vai depositar pra tentar tirar Profit no evento. Eu sempre explico isso. Isso não compensa fazer esse tipo de coisa. Você tem que usar o evento a seu favor. Usar seus depósitos pra você poder tirar o Profit. Cara, tem bastante tempo de evento. Então dá bastante tempo aí pra você profitar. Deixa eu ver. Às vezes pode ter alguma coisa de uma caixa mais cara. Mas eu acho que não. Acho que é isso mesmo. Acabou por aqui. Foi tudo que a gente tinha. Acho que é isso, cara. Deu ruim ou deu bom? Foi de graça. De graça a gente conseguiu um total de... Claro, 100 dólares. A gente gastou um dolinho, dois dolinhos ali em algumas caixas. Mas, cara, 100 dólares totalmente de graça. Claro que pra completar o evento inteiro você tem que gastar bastante. Depositar milhares de dólares aí. 2 mil, 3 mil dólares aí. Pra você completar o evento. Mas tem gente que deposita isso, cara. E profita. E saque. Deposita de novo. Exemplo Cauê que depositei muito aí. O DAT também. Então, tipo assim, cara. Pra quem deposita muito. O evento é muito bom. Pra quem deposita pouco também é bom. Que dá pra você ganhar com pouco aqui no começo. E é umas caixas totalmente de graça. Cara, é um negócio a mais. Você não vai gastar nada pra fazer ele. Tipo... Claro, você tem que comprar o Passa ali que é 10 dólares. Então, tipo assim. Aí, às vezes, pra quem deposita muito pouco. Não compensa. Porém, pro cara que deposita regularmente. E lembrando que o evento dura 30 dias. Então, pro cara que deposita regularmente. Cara, vai se pagar o Passa. Pelo menos o Profit dos 10 dólares você tira. Isso é certeza, tá? Vai se pagar. Pro cara que deposita regularmente. Compensa muito os 10 dólares. Se você tiver o pior azar possível ali nas caixas. Você vai tirar uns 20, 30 dólares. Igual eu tive muito azar tira aí 100 dólares. Claro, completando com 100% ele. Basicamente é isso, pessoal. O vídeo aí zerando o evento. Ainda dura 30 dias. Vou fazer também. Vou tentar zerar ele. Aí, zerar não, né? Vou tentar completar ali uma parte dele na minha conta secundária. Vou depositar lá um pouco. Fazer. Vamos ver quantos que eu consigo lá. E eu gravo o vídeo pra vocês. É isso. Valeu.